Bom dia, eu vou falar sobre o tratamento do Fundo Conde de Linhares. Vou começar por fazer uma breve contextualização da documentação, mostrar como foi realizado o tratamento arquivístico e demonstrar os resultados obtidos. A documentação do Fundo Conde de Linhares foi adquirida por compra a D. Nuno de Sousa Coutinho em Dezembro de 2002. O Fundo Conde de Linhares é um arquivo de família. As datas de produção são compreendidas entre 1501 e 1930. A descrição deixa ao nível da unidade de instalação documentos simples e compostos. O fundo contém 64 caixas, 114 maços, 9 livros, 5.455 documentos, referentes a 116 unidades de instalação. Contém documentos em papel e pergaminho. A documentação foi produzida, na sua maioria, pela família Sousa Coutinho. Apresenta documentos em vários idiomas, português, latim, francês, inglês, italiano, espanhol e alemão. O fundo é constituído por documentação resultante dos cargos e funções em que vários membros da família Sousa Coutinho foram investidos, como iremos ver adiante. A documentação é de caráter familiar, pessoal e de âmbito privado. Contém documentação de cariz histórico, político, económico, financeiro, comercial, estatístico e agrícola. Entre a documentação de caráter familiar, conta-se a instituição e a administração de morgados, escrituras de compras, títulos de propriedades, como por exemplo, Póvoa e Meadas, Pinta da Lagoalva, Palácio da Calçada de Arroios, entre outros. Saliento também o catálogo dos livros da Biblioteca dos Contos Linhares, que são apontamentos de caráter histórico e genialógico. É de referir a documentação relativa a D. Luís da Cunha, diplomata português que serviu o rei D. João V, que foi comendador da Ordem de Cristo, assediago da Sete-Evra, desembargador do Paço, enviado extraordinário de Portugal às Cortes de Londres, Madrid, Paris, e ministro polímpico potenciário no Congresso de Utreca e muito documentado na Topo do Dom. O título de Contos de Linhares foi concedido pelo Príncipe Regente, D. João, por decreto 17 de dezembro de 1808 a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, primeiro Conto de Linhares. Nasceu em 1745, em Chaves, e morreu em 1812, no Rio de Janeiro, filho de D. Francisco Inocencio de Sousa Coutinho pai do primeiro Conto de Linhares, teve como cargos Capitão-Geral de Angola, Embaixador de Portugal em Madrid, e nas imagens seguintes podemos ver imagens que exemplificam o governo de D. Francisco, como por exemplo o índex das ordens pertencentes ao expediente do seu governo em Angola, uma relação do rendimento do contrato real dos escravos, assim como o registro de uma carta para o mesmo senhor e sobre o batismo dos negros. Também a planta da alfândega e arsenal que mandou fazer D. Francisco Inocencio de Sousa Coutinho em Angola. O primeiro Conto de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, teve os seguintes cargos. Ministro da Corte em Turi, Secretário de Estado da Marinha, Presidente do Real Herário, Ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, segue-se uma imagem da sua árvore geneológica. Seguem-se outros membros da família, como por exemplo D. José António de Menezes de Sousa Coutinho, com cargos muito importantes, foi principal da Santa Igreja de Lisboa, ficou conhecido como o Principal Sousa, foi também governador do reino durante a ausência da corte no Brasil. Seguem-se imagens de dois diplomas que lhe foram atribuídos e a planta da sua quinta cita no Pregal da Vila de Almada. D. Domingos António de Sousa Coutinho, Marquês de Funchal, era formado em Leis e seguiu a carreira diplomática. Foi enviado na Dinamarca, representante de Portugal em Turim, embaixador em Londres e governador do reino de Portugal. Segue-se o segundo conde de Linhares, D. Vitório Maria Francisco de Sousa Coutinho, oficial do Exército, participou na campanha do Rua da Prata. Par do reino, ministro da Marinha, presidente do Conselho de Ministros, segue-se a imagem referente a uma carta passada, concedendo o grau de comendador de São Maurício e São Lázar. D. Rodrigo de Sousa Coutinho, taxada de Andrade, foi o terceiro conde de Linhares. Serviu a Marinha de Guerra, foi vice-almirante e foi a engenharna-val. D. Fernando de Sousa Coutinho, foi o quarto conde de Linhares. Faleceu sem geração, pelo que o título passou para o seu irmão. D. Nuno de Sousa Coutinho, o quinto conde de Linhares, oficial morro da Casa Real. E por fim temos o seis conde de Linhares, D. Carlos de Sousa Coutinho. Foi grande oficial da Ordem de Aviso. Faleceu sem geração, o título passou para o seu sobrinho, D. Nuno de Sousa Coutinho, que não teve descendentes. A documentação apresenta variedíssimas tipologias documentais, que dizem respeito ao património, desempenhos de cargos, à família, como por exemplo, títulos de propriedades, plantas, doações, correspondência recebida e expedida, escrituras de casamentos, testamentos, convites para jantar-te e bailes, diplomas. E agora seguem-se as imagens de uma participação de casamento, convites para jantar em respectivo menu e de um passaporte. O passaporte... Portanto, um passaporte de uma viagem da cidade de Lisboa para a Inglaterra, é de D. Mariana e D. Maria Balbina de Sousa Coutinho, que se fazem acompanhar, dos seus sobrinhos, D. José e D. Rodrigo, oito criadas e quatro criados. Vou agora falar do tratamento arquivístico, como disse, que teve as seguintes fases. O tratamento físico, houve uma análise da estrutura existente na base de dados de IGITARC, e a avaliação das descrições, e por fim foi criada uma nova estrutura na mesma base. Quanto ao tratamento físico, foi feito o acondicionamento em capilhas pela técnica Luísa Dias para a posição de cotas, com o tempo de colaboração das técnicas Conceição Ferreira e Gisela Figueiredo. Na segunda fase do tratamento arquivístico, realizado pela técnica Luísa Dias, com a minha orientação, foi feita uma análise da estrutura existente na base de dados, concluindo que os registros se encontravam em duplicado e triplicado. O mesmo registro tinha duas ou três entradas temáticas, nas diferentes secções, subsecções ou séries. Esta estrutura tinha sido baseada na cópia integral das descrições catalográficas, que constam das 17 cabinetas que acompanham a documentação. Foi então criada uma nova estrutura na base de dados, para a qual cada registro foi deslocado para a unidade de instalação correspondente, incluindo todos os duplicados ou triplicados que existiam para o mesmo documento. Sinalizaram-se os registros repetidos para a eliminação. Seguem-se as imagens de um registro duplicado. Este registro tem uma entrada temática ao nível da subsecção, que diz que a subsecção é Brasil, vários assuntos e, entre eles, a campanha de Montevideo. Depois, o mesmo documento tem um registro repetido com uma entrada temática ao nível da série, moeda e papel-moeda. E, por fim, agora na nova estrutura, após o tratamento, todos os assuntos temáticos a que o documento diz respeito, estão reunidos no campo âmbito e conteúdo. O título permaneceu o mesmo, foram também revistas as datas, e esta nova estrutura está organizada sequencialmente por unidade de instalação e enumeração sequencial do documento. A descrição foi feita segundo as orientações de descrição arquivística, a zoda 1, segunda versão, e segue os elementos de informação obrigatórios. As zonas e elementos de informação preenchidos e pesquisáveis são as seguintes, a título, datas de produção, dimensão e suporte, âmbito e conteúdo, idioma e escrita, nota do arquivista. Conclui-se que, antes do tratamento, temos 11.360 registros, e depois do tratamento, a estrutura apresenta 5.563 registros. Isto significa que foram eliminados 5.797 registros repetidos. Como podem ver, esta documentação apresenta uma grande diversidade de conteúdos pesquisáveis muito interessantes, como, por exemplo, o Banco Real Brigantino, a Companhia Geral de Vinhos do Alto de Ouro, o Erário Régio, o Cé Patriarcal de Lisboa, a Real Fábrica das Cedas, a Real Fábrica da Codilhá, a Real Companhia das Pescarias do Algarve, e documentação relativa ao Duta Terceira, como mostra a imagem seguinte, um diploma que foi concedido. Também temos conteúdos muito interessantes na documentação referente às colónias. Angola, marinhas de sal de Benguela, animais, lucros de marfitos, traves, rendimentos dos conventos de Luanda, e temos as imagens da fábrica de ferro de Nova Oiras, no Kwanzaa, em Angola. E a imagem de uma relação de pássaros que vieram do Reino de Angola para Pernambuco, para a sua majestade. Ainda, frente às colónias, também temos conteúdos interessantes. Quanto ao Brasil, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, Capitania de Pernambuco, Ceará e Bahia, Capitania de Goiás, e o cálculo confidencial do lucro de exportar o ouro do Brasil. Quanto à Índia, temos documentos sobre o cerco feito pelos portugueses à Praça de Negob, na Ilha de Ceilão. O Memorial sobre as Castas, em Goa. Quanto à Guiné, a descrição da Praça de Caxeus, estabelecimentos da Ilha de Bissau. Portanto, seguem-se as imagens do cálculo confidencial do Memorial sobre as Castas, em Goa. Por fim, os resultados obtidos deste tratamento são os seguintes. Descrição integral da documentação. Produção do instrumento de descrição, que muito em breve será publicado no sítio web do ANTT, com o número L714. O catálogo em linha no sítio web da Torre do Tombo, o que permite servir o público interessado a partir de um posto de pesquisa do exterior. Recuperação da informação solicitada diariamente à divisão de comunicação e acesso. Muito obrigada. Agradeço a todos os comentários. Obrigada. 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 Obrigada.